O estudante morreu durante um trote numa universidade. Bruno, de 18 anos, ele estava na calçada, perdeu o equilíbrio, acabou atropelado por um ônibus. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Ele queria ser advogado. Põe no ar. Era para ter sido um dia de alegria para os estudantes do curso de Direito da PUC, uma das universidades mais tradicionais do Rio de Janeiro. Mas, logo depois do trote, um calouro foi atropelado em frente à unidade de ensino na Gávea, zona sul da cidade. Bruno Queiroz tinha 18 anos. Segundo testemunhas, o estudante estava exatamente aqui, nesta calçada, reunido com amigos, quando teria se desequilibrado e caído junto ao meio-fio. Logo atrás, passou um ônibus, que atropelou o jovem. Bruno morreu na hora. A calçada estreita e a rua movimentada podem ter facilitado a queda. Eles ficam aqui, esperando a aula, tomando cerveja, enfim, conversando. E a calçada é muito estreita e os ônibus passam muito rápido. Então, algum dia acontecer essa fatalidade. Após a morte do calouro, a PUC suspendeu as aulas da turma de Direito. Os trotes, previstos para acontecer na semana que vem, também foram adiados. E esse trote é organizado dentro da PUC, justamente para evitar, como outras instituições, às vezes, que os alunos vão à rua pedir dinheiro. Então, a gente segura lá, fiscaliza, toma cuidado. Sempre quando tem algum excesso acontecendo, a gente intervém. O trote acabou e um grupo veio à rua. Veio para a rua e esse grupo, infelizmente, estava assistindo o nosso aluno Bruno, que aconteceu essa fatalidade. Esse trote é uma bobagem, né? Tem que acabar logo essa história de trote.